Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo para falar sobre as oitavas de final da Copa do Brasil tivemos aí na CBF o sorteio e teremos Bahia e Botafogo nas oitavas de final as duas equipes que vem fazendo um grande campeonato brasileiro Bahia na parte de cima da tabela, Botafogo hoje é o líder e o Bahia decide em casa, decide na fonte nova diante da sua torcida e os comentaristas estarão debatendo aí o confronto mas antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada tudo do Bahia, tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RBFootball então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta Braz falou sobre isso, já já a gente vai ouvir o Braz eu só não quero perder aqui o gancho da Copa do Brasil porque falando em corneteirozinho, já tomei uma cornetada aqui deixa eu mandar um abraço para ele Fábio, um abraço para você, não estou mudando de assunto quando fala do Botafogo não rapaz é que é agora que a gente vai falar do Botafogo Palmeiras e Botafogo já já mas por enquanto tem um outro confronto muito equilibrado muito difícil de fazer previsão também que é esse Botafogo e Bahia vocês acham mais fácil de analisar antes da bola rolar do que Flamengo e Palmeiras? ou para vocês é o mesmo nível de equilíbrio? eu acho mais fácil, eu até me arriscaria dizer aí que eu acho que é o Botafogo por mais que o Bahia... favorito, né? é, por mais que o Bahia, a gente sabe, está ali, pô, está chegando nos quatro ali vai encostar, está se esperando uma grande campanha para o Campeonato Brasileiro o time que está sempre se reforçando, entrou dinheiro, etc, tal, o trabalho do Rogério ok, de vez em quando tem uns escorregões, né? mas isso acontece, o Flamengo também, com o Cuiabá foi quanto no Maracanã? ixi! então, o Bahia também perdeu em casa, a gente já era na Fonte Nova, caiu aqui e morreu e tal e perdeu para o Cuiabá, não foi isso agora? o último jogo, então acontece, todo mundo está sujeito a isso, enfim o Campeonato está muito difícil e o jogo primeiro é em Botafogo, né? é no Rio, né? é Botafogo ou é Bahia? o primeiro jogo, bota a tela aí para a gente, por favor eu acho que a decisão é lá na Bahia é lá na Bahia mas a gente vai olhando aqui a decisão é na Fonte Nova a decisão é lá é que, assim, eu ando empolgado demais com esse Botafogo ontem eu gostei demais dele também, contra o Palmeiras time muito, nossa, ataca demais, muita velocidade e muito talento o Botafogo acho que será um ano de boas recordações para os torcedores não sei se vai chegar a títulos, inclusive na Copa Brasil acho que o Botafogo é muito candidato aí a gente fala de Palmeiras, Flamengo ali, quem vai passar e tal mas não quer dizer que vai chegar até o final não eu gosto muito do Botafogo então nesse aí, mesmo que seja um percentual pequeno de favoritismo dá pra... eu colocaria no Botafogo sabe o que eu acho? eu tenho uma... Flamengo e Palmeiras ali uma ideia do que pode acontecer não em relação a placar, mas em relação a jogo eu acho que esse jogo vai ser mais bonito de assistir do que Palmeiras e Flamengo eu acho que Palmeiras e Flamengo vai ser um jogo mais truncado eu não vejo nem o Botafogo nem o Bahia não, não foi mas eu acho que Flamengo e Palmeiras vai ser um pouco mais não acredito jura? não acredito eu acho que Bahia e Botafogo é mais difícil de mudar de característica se depender do dono do Botafogo o Bahia vai ser campeão 20 anos seguidos pelo dinheiro que vai... do aporte financeiro que vem do City foi o que ele disse se não tiver um teto salarial no Brasil o time do Bahia vai ser 20 anos seguidos campeão brasileiro segundo o dono do Botafogo e já escolheu um novo alvo, agora é o Bahia e nem sabia que isso ia acontecer e esse confronto ia acontecer então, eu vejo o Botafogo como favorito, gente o Botafogo fez uma partida espetacular ontem contra o Palmeiras tirou do banco de reserva jogadores de ótima qualidade continua com a mesma pegada eu acho o Botafogo favorito contra... o Bahia está se arrumando eu gosto da ideia do Bahia se arrumando porque o Bahia é o primeiro clube campeão brasileiro o Bahia tem dois títulos brasileiros é o primeiro campeão o primeiro clube do Brasil a jogar Libertadores da América foi o Bahia que saiu campeão para jogar Libertadores da América então, o Bahia é o primeiro clube brasileiro a jogar Libertadores então, eu acho que... claro que eu tenho respeito pelo Bahia principalmente, sabendo desse confronto mas eu não sou capaz de dizer que o Bahia é favorito eu acho que o favorito é o Botafogo eu fico com essa impressão não sei o Zinho se ele concorda você vai concordar comigo ou o Zinho? não com certeza não desenvolva, Teto aí eu vou para o mando de campo se eu digo que é melhor decidir em casa ah, mas o Palmeiras vai decidir em casa você não falou que é mas eu acho que assim o Bahia por decidir em casa num confronto que para mim é muito equilibrado eu particularmente gosto muito do trabalho do Rogério Senna também também o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro né? tá fazendo uma campanha maravilhosa mas ele também a gente não colocou aí os confrontos que ele tem como é que é essa campanha toda o Bahia também vai estar no Campeonato Brasileiro e sim, enfim mas por jogar em casa o segundo jogo muito taco a taco também esse duelo muito, 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 muito parelho mas eu vejo essa ligeira vantagem para o Bahia por decidir em casa e o Rogério Senna vai apostar tudo nas Copas ele sabe que no Brasileiro de pontos corridos vai ser mais complicado o título ele pode brigar pelo G4 pelo G6 acho que o Bahia vai para Libertadores mas no mata-mata na Copa do Brasil ele tem time para sonhar com o título porque é aquela coisa é a decisão cada fase é uma decisão a primeira é contra o Botafogo e ele decide em casa o Rogério Senna vai se concentrar muito para isso fazer um primeiro jogo muito forte muito tático muito equilibrado levar uma ligeira vantagem aí de empatar fora de casa para decidir em casa com a fonte nova lotada aí eu dou um ligeiro mas pouquinho pouquinho favoritismo ao Bahia tem dois confrontos que para mim eles são bem difíceis de fazer previsão agora por mais que sejam só duas semanas eu acho que muita coisa pode se modificar um deles é Corinthians Grêmio porque o Renato não vive o melhor momento ali e tal o Corinthians acaba de receber um novo treinador que pode modificar muito esse time em duas semanas e o outro é Juventude e Fluminense eu não consigo dizer nada do que vai ser esse jogo Juventude acabou de trocar de treinador de novo Fluminense a gente está vendo que não vai poder poupar em brasileiro não vai poder olhar de maneira diferente para o campeonato brasileiro por causa da Copa do Brasil então são dois eu queria falar que as datas base para esses confrontos seis times só nesse momento 31 de julho e 7 de agosto data base não quer dizer que o seu time tenha que jogar 31 e 7 pode ser um dia antes pode ser um dia depois ou nesses dias 31 e 7 nesse sorteio não tivemos aí os potes a separação por potes por isso algumas surpresas aí podia ter qualquer confronto duelos confrontos estaduais e grandes confrontos como a gente vai ver que surpreendeu todo mundo inclusive eu ouço nas ruas aí todos os dias quando tem sorteio aqui de Copa do Brasil os torcedores dizem as bolinhas são viciadas as bolinhas já são marcadas para não acontecerem os grandes confrontos logo na fase oitava de final quarta de final e agora a gente vê que o confronto que o sorteio é sério visto que o primeiro jogo sorteado foi logo dos dois times de maior potencial técnico maior potencial financeiro do país Flamengo e Palmeiras eu acho que só quem é Flamengo e Palmeiras não gostou desse confronto logo nas oitavas de final então vamos colocar aí na tela como foi o sorteio quais os confrontos que teremos nessa fase oitavas de final começando então por Flamengo e Palmeiras jogo de ida vai ser no Maracanã e o jogo de volta vai ser no Allianz Parque Corinthians e Grêmio primeiro jogo na Neoquímica Arena o segundo na Arena do Grêmio Juventude Fluminense primeiro jogo em Caxias do Sul segundo no Maracanã Atlético Goianiense vasto confronto no Brasileiro que teve agora há pouco na última rodada primeiro jogo em Goiânia segundo jogo São Januário São Paulo e Goiás primeiro jogo no Morumbis segundo em Goiânia Botafogo e Bahia outro jogão aí como vocês citaram entre os primeiros colocados do Brasileiro primeiro jogo vai ser no estádio Newton Santos e o segundo na Arena Fonte Nova em Salvador Atlético Paranaense contra o Red Bull Bragantino primeiro jogo em Curitiba segundo jogo em Bragança Paulista e finalmente CRB e Atlético Mineiro primeiro jogo em Maceió Alagoas segundo jogo na Arena MRV do Atlético Mineiro lembramos que temos dois times que não pertencem à Série A que são as equipes do Goiás e do CRB e três clubes gigantes que não estão nessa fase da Copa do Brasil um time que nem participou da Copa do Brasil esse ano o Santos Futebol Clube lamentavelmente através do Campeonato Paulista ele não se classificou para a primeira fase da Copa do Brasil o Cruzeiro que foi eliminado na primeira fase pelo Souza na Paraíba e o Internacional eliminado agora na fase anterior na terceira fase pelo Juventude de Caxias do Sul a premiação três milhões e quatrocentos mil todos os times já tem garantido por participar dessa fase oitava de final quem passar para as quartas de final já vai receber mais quatro milhões quinhentos e quinze mil reais depois na semifinal nove milhões quatrocentos e cinquenta mil reais o vice campeão em bolsa trinta e um milhões e quinhentos mil reais e o campeão vejam vocês olha que quantia a nível de Europa setenta e três milhões e quinhentos mil reais logo depois do sorteio nós ouvimos alguns presidentes e dirigentes que representaram seus clubes para falar do seu jogo adversário que lhes tocou vamos ouvir um adversário difícil jogar em Caxias é muito difícil por várias questões o Juventude é um time que está muito bem no campeonato brasileiro enfim a gente já no passado já enfrentamos o Juventude na Copa do Brasil em outras oportunidades numa delas lá muitos anos atrás em 99 não fomos bem sucedidos então temos que respeitar o adversário respeitar muito um adversário um adversário um adversário eu falei muito sobre o Bahia hoje eles são bem treinados eles estão prontos eles estão jogando bem e nós vamos ter que assistir como o resto do mundo é um problema para os treinadores e os jogadores eu sou apenas um fã você tem muito dinheiro sim nós falamos sobre isso também eles têm muito dinheiro então todo respeito e atenção ao adversário que vem fazendo um bom ano vem de bons anos anteriores também então jogar contra equipes nordestes sempre muito difícil também sempre equipes muito intensas que jogam no calor da torcida então respeito é o primordial para que a gente possa poder avançar para a próxima em relação ao Atlético Goianiense é uma grande equipe a gente sabe que o perfil do jogo é diferente de um campeonato brasileiro de pontos corridos então a gente ali tem outros aspectos que são abordados dentro de um jogo de eliminatório e sempre com muito respeito ao Atlético Goianiense que tem estrutura tem um bom time não vive um bom momento no campeonato brasileiro mas o respeito é muito grande com relação ao segundo jogo em casa é muito subjetivo que depende muito do primeiro do que acontece na primeira partida e de uma forma muito particular mesmo que cada um peça de um jeito eu sempre gostei de jogar o segundo jogo em casa mas um exemplo a Libertadores de 98 nós jogamos o segundo decidimos fora Glaucia queria só registrar antes de devolver para vocês comentarem aí o sorteio e os confrontos registrar duas notas que eu quero dizer primeiro muita gente deve estar pensando não tem nenhum dirigente dos clubes de São Paulo para falar dos jogos dos adversários não havia aqui nenhum presidente de clube paulista e os que estavam aqui representantes não quiseram falar ou se retiraram rapidamente dito isto queria contar uma fofoca aqui de bastidores que mais do que uma fofoca cada um vai interpretar do jeito que quiser eu até perguntei isso para o John Textor ali na entrevista coletiva que ele deu depois a apresentadora oficial do evento antes de começar o sorteio registrou os agradecimentos da CBF a todos os representantes de clubes presidentes dirigentes que estavam presentes e não citou o nome de quem o único que eu não citou John Textor o dono da SAF do Botafogo isso causou um rebuliço muito grande aqui entre os jornalistas será que foi proposital porque o John Textor está em guerra aí com a CBF com o Palmeiras com muita gente depois eles ratificaram pediram desculpas citaram o nome dele o próprio John Textor disse que acha que foi um fato por culpa dele que ele não avisou que vinha veio de última hora e por isso acabou não tendo o nome citado mas que ele não se preocupava com isso tinha muito mais coisa muito mais importante para tratar mas queria deixar esse registro aí ficou um clima pesado aqui quando falaram o nome de todos menos do John Textor Gláucia ó ó o Silvio a hora que ele falou vou trazer a fofoca o Renato chegou até perto da câmera o olho do Renato Brilho o Renato só faltou um bolinho de laranja e um cafezinho o cafezinho do dia traz todo dia para nós só faltou um bolinho aqui seu Cícero segura que a gente também já vai conversar de outros assuntos que você também falou aí com os dirigentes nesse sorteio Cícero traz essa observação né que não tínhamos nenhum presidente de clube paulista o Edu Afonso inclusive fazendo uma entrevista exclusiva com o Casares nesse momento a gente vai trazer também aqui nesse esporte center deve repercutir naturalmente também essa questão de Copa do Brasil a gente traz aqui na sequência do nosso esporte center mas vamos dar uma repassada nesses confrontos definidos é óbvio que esse Flamengo e Palmeiras é o que chama mais atenção a gente até brincava aqui né é o primeiro as duas primeiras bolinhas puxadas ali o primeiro jogo resolvido foi esse claro que acho que o principal aí por todo o contexto enfim mas também temos outros jogos equilibrados jogos em que a gente olha para os lados e vê times de peso mas num momento muito ruim muito difícil tem muita coisa aí nessa Copa do Brasil e agora né fim de julho já a primeira primeira perna esse é um ponto importante é um ponto né porque a gente não vai ter também muita já vai ser um momento em que vai já vai encavalar de Copa do Brasil para brasileiro já num segundo turno já grudado em oitavas de final de Libertadores por exemplo Flamengo e Palmeiras vão jogar três vezes no intervalo de doze dias é um Palmeiras e Flamengo a cada quatro dias o primeiro da Copa do Brasil o retorno do Campeonato Brasileiro e o segundo da Copa do Brasil e logo na sequência o Palmeiras vai para dois duelos com o Botafogo pela Libertadores e o Flamengo para dois duelos contra o Bolívar pela Libertadores então assim além dos confrontos interessantes vários deles por diferentes motivos a hora que chegar o momento desses confrontos a gente vai medir qual o tamanho da prioridade que cada clube dá para a Copa do Brasil por exemplo Corinthians e Grêmio são dois times que hoje ocupam a zona de rebaixamento o Corinthians vai estar também esperando o confronto de Sul-Americana o Grêmio vai estar esperando o confronto contra o Fluminense pela Libertadores será que algum deles vai tirar um pouco o pé na Copa do Brasil porque a prioridade vai ser se salvar no Campeonato Brasileiro porque eles precisam e sobreviver nas competições sul-americanas especialmente o Grêmio porque é uma Libertadores então a importância que cada clube vai dar para a Copa do Brasil talvez tenha uma interferência direta nas forças que serão colocadas em jogos tão equilibrados e o outro aspecto interessante é que até o Pedrinho ele cita na hora de falar de jogar com o Atlético de Goianiense que ele jogou ontem nós vamos falar do jogo já já e vai pegar de novo o Atlético de Goianiense é a questão da característica de jogo de enfrentamento acho que isso é muito legal a gente pontuar a gente olha para a classificação do Campeonato Brasileiro ah não esse está bem esse está mal jogo eliminatório estrategicamente é um outro assunto estou muito curioso para ver por exemplo Palmeiras e Flamengo como vão se comportar num confronto que aí é eliminatório comparar por exemplo Palmeiras com o Botafogo ontem que foi um jogo mais jogado mais aberto eu acredito que em Libertadores o jogo vai mudar um pouco de característica por ser um confronto eliminatório por você ter um risco de do erro do detalhe te tirar da competição no Brasileiro não ontem o Palmeiras perder do Botafogo dentro do do Newton Santos bom passa você vai ter um jogo do retorno em casa você pode fazer 3 pontos também até falava na linha de passe ontem vamos supor que o jogo de ontem fosse o jogo de ida da Libertadores Botafogo e Palmeiras que vai ser no Rio de Janeiro se o Botafogo estivesse vencendo por 1x0 como de fato estava será que na reta final o Abel colocaria o time tão à frente como ele colocou ou de maneira inteligente falando peraí semana que vem tem mais 90 minutos isso mudou o confronto o confronto eliminatório ele é mais especulativo ele fica mais ali do esperar o erro de quando você dá o bote você dá o bote certo então acho que para todos os confrontos eu de verdade eu não consigo ver lógico que tem favoritos muitos favoritos dentro desse confronto mas eu não acho que ninguém vai passar com o pé nas costas não eu acho que até São Paulo e Atlético Mineiro pegaram os confrontos na teoria mais fáceis são os dois times de Série B eu ia falar o Galo mas o CRB também é Galo então o Galo Mineiro contra o Galo Alagoano e Goiás e CRB não fazem uma boa Série B então o Goiás até começou bem quando o Zanardi chegou lá mas caiu mas o CRB vem de uma Copa do Nordeste de eliminatória aonde precisou aí a gente fala de contexto CRB e o Goiás eles não tem motivo nenhum para ir para cima desses adversários ou seja esses são confrontos que você já tem o contexto de estratégia já claro faltando duas semanas você consegue olhar e falar CRB vai defender vai jogar dentro do seu estádio é difícil conseguir um golzinho uma bola parada alguma coisa vai para BH e aí joga mais fechado ainda é o tipo de jogo que dependendo de como ele caminhar ele pode complicar ele pode deixar numa situação bem complexa o Botafogo e Bahia vai ser um jogaço serão dois jogaços tenho muita expectativa sobre esse confronto e Palmeiras e Flamengo desde a era em que eles se tornaram rivais nesses últimos 10 anos acho que é a primeira vez que eles se enfrentam num duelo eliminatório com ida e volta porque eles se enfrentaram em Supercopa e na final da Libertadores então tá aí pessoal foi o vídeo da ESPN Brasil todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas debateram aí o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil gostou do vídeo? deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol